Então me salve pessoal, aqui é o Raus, e hoje a gente vai voltar a mexer com esse modzinho que eu adoro, o Money Artifice Vamos tentar evoluir pro Tier 4 e conseguir uns itens bem maneiros, bora jogar? É isso aí galera, hoje vamos voltar a mexer com o Money Artifice, que foi um dos primeiros mods que a gente mexeu E a gente parou bem no meio cara, a gente tá aqui ó, no Tier 3, no Tier 2 na verdade né, pra passar pro Tier 3 ó Pra ir pro outro nível galera, a gente precisa fazer um pacto, um pacto ou com a fada, ou com o mago, ou com o capiroto, ou com outro bicho aqui Que eu não sei nem que bicho que é, e a gente vai pegar o Demone, e deixa eu mostrar pra vocês como que a gente fica sabendo o que que é Bom, aqui ó, nesse Sorcery, você vai descendo aqui pra baixo, e tem as magias que cada um deles habilita, tá ligado? Tá vendo aqui o rostinho aqui do lado? Ó, elas vão habilitando aqui, e eu dei uma olhada rápida nas, nas, em todas as magias que eles liberam pra gente, tá ligado? E de fato o melhor é o Demônio, galera, não tem pra onde ir, ele é o melhorzinho, tá ligado? Porque as magias que liberam aqui, tem umas que liberam geral, ok? E tem umas que é exclusiva de cada bicho Não é nem melhor, na verdade é menos pior, tá ligado? Porque todos eles liberam as magias bem meia boca, mano Mas a melhorzinha é a do Demônio, então, o ritual do Demônio, se eu não me engano, é esse Burning Hell Vamos ver aqui como é que faz aqui Bom galera, aqui estamos então, bora fazer o ritual aqui no topo do Nether, mano Eu acho que já tá certinho, vamos colocar os itens, deixa eu ver se tá tudo certinho Pelo visto tá Tá pega, menor, que da hora, véi Tá pega, véi, que da hora, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pimba, diângulozinho, já fiz, boa Diângulo invertido, nossa, que doideira, véi Minha, nossa, nossa, nossa Olha aí o Mountain Core, que legal E agora a gente vai fazer o verdadeiro ritual mesmo, tá ligado? Que tá aqui nessa página aqui, ó, que é o Burning Hell Tá certinho Catapimbas, vamos lá, meu fi Pô galera, agora sim, hein, agora vai, hein Agora nós temos aqui um Molten Fire pra dar pro bichão Vambora Colocar um triângulo, vambora, agora sim, agora não vai G, isso É que enfim, vamos lá Olha o bicho vindo, véi Olha o bicho vindo, véi Meu Deus Meu amigo Olha o bicho vindo, véi Vamos lá E aí, Joe? Santo Cristo Redentor, eu tô voando, véi Pela madrugada, Jesus Tô flutuando Uhul Ah, molecote Mas eu só bati nele com o Molten Fire, nem deu o bagulho Pronto, passamos de nível Agora sim a gente tá no level 3 Certo? E o Apu foi incinerado Por quê? Eu não sei Será que foi o capeta que incinerou ele? Sei não Galera, tô quase conseguindo aqui já subir pro level 4 A gente vai encantar agora, já tá tudo no jeito A gente vai fazer uma magia de level 55 E com isso a gente vai conseguir aqui, ó E a gente vai conseguir subir pro próximo tier E finalmente chegar no tier que eu quero Pra fazer o item que abre passagem secreta em qualquer lugar Cara, esse item vai ser muito legal A gente vai entrar na casa dos outros sem pedir Verdade, mas essa aqui era... Tinha, tá falando que era duas dessas Bom, vamos ver Já foi Vamos entrar nessa casa, mano É o maior castelo, o maior assombrado Eita Alô Alô, eu tô no meio de um ritual macabro Cola aí Que isso, bota de valente Eu tava no segundo andar Tô no segundo andar Meu Deus, que isso, velho Que que eu tô fazendo aqui, Raul Tô fazendo uma macumba da Brava aqui Tô vendo Toca a macumba Mano, que que é isso, velho Será que eu cheguei num momento ruim? Não Não? Aí, ó Aí, ó Aí, ó Olha que da hora Você chegou num momento excelente, ó Nossa, mano Que doideira, velho Deu pra ver Mano, o cara tava fazendo macumba vestido de dinossauro Nada faz sentido E olha o que que tem na mão O que que tem nessa mão? Tá vendo o raiozinho? Ah, tô vendo, mano Não vai me electrocutar não, né? Eu quero saber se você não, Raul Diga O negócio é o seguinte, meu querido Você lembra daqueles 50 conto Que você Você tinha me emprestado E você provavelmente achou que nunca mais ia ler na sua vida? Hum, é Eu tava lendo essa promissória hoje, cara Ai, que coincidência Tava cuidando das suas finanças? Véi Por incrível que pareça Eu vim aqui te pagar, velho Aê Que lindo Você me deu pra lá no livro Tá No caso, inclusive Pera aí, rapidão Tem o esquerdo aí? Taca a boca Calma aí, calma aí Eu vou explodir esse bagulho Pode deixar Joga no lixão, pode jogar, pode jogar Pera aí, pera aí Joga no livro, já no livro Taca a boca no lixo Aê Já foi Não existe mais dívida Para com o senhor Toma aí seus 50 conto Inclusive Esse episódio eu vou ficar rico Então eu vou te dar uma gorjeta, mano Vou te dar 10,1% Toma um real aí, junto Aê God, God, God Aê sim, velho Cara É nóis, é nóis, é nóis Valeu, valeu, valeu Muito obrigado por ter emprestado E tamo junto, meu querido Um carioca sempre paga o que deve É, isso aí Isso aí Confia, confia Valeu Valeu ou não, né Paga sim Agora a gente vai fazer o pacto com o capiroto de novo E finalmente a gente vai subir o nível, cara Nossa, deixa eu colocar a câmera aqui Que eu não tô vendo nada Vamos ver aqui se já dá E agora a gente já pode Advance de completo ritual Ritual Burning Hell Vamos lá Vamos ver como que faz o Burning Hell Que eu esqueci já Eita, 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 eita Meu Deus, eu esqueci de colocar a proteção Ah, de vencer de level 4 Uhul É assim que eu gosto Aí sim, agora sim Agora sim, papai Pronto Chegamos no level 4 Do Money Artifice É o penúltimo level Se eu não me engano O próximo é o tier 5 E pra que a gente chegou Aqui, tá ligado? Pra fazer esse ritual Tem que ser no escuro Tá bem escuro isso aqui Tá tudo escuro Eu coloquei aquilo ali pra vocês verem Vou até tirar aqui o negócio Consegui fazer ainda Aí, ó Olha como tá escuro Inclusive tá até bonitão, né, cara Olha como tá bonitão esse ritual, véi Olha Aí, galera Peguei Esses Moth of Ender A gente precisava de dois, cara Vamos fazer aqui a runa do Ender Vamos batucar aqui Quebrar aqui, ó Quebradeira aqui, ó Tá faltando um, pagui Vou pegar um aqui Colocar aqui E vamos fazer essa runa do Ender Que é mais ou menos assim GG Haha Runa do Ender Vamos colocá-la aqui Colocar o super hatch Pegar nosso martelo E catapimba GG Pronto E agora a gente vai colocar tudo É aqui, né Bom, galera Agora que a gente já tem A runa do Ender É só a gente juntar Esses três aqui Aqui nesse lugar Aqui, ó Nosso altarzinho E aí já vai dar bom Já Deixa eu pegar aqui O Moulten Deixa eu pôr aqui E vamos pôr essa runa Beleza Agora a gente tem que fazer o desenho Triângulo, bolinha e triângulo Vamos ver se vai dar certo Aí Agora sim Ela tá fazendo o ritual E agora finalmente A gente tem O portal De passagem secreta Uhul Uhul A gente consegue usar, galera E fazer passagem secreta Em qualquer lugar, mano Olha que legal Quanto tempo dura isso será, hein Galera Esse item aqui Ele abre passagens Em qualquer lugar A gente consegue entrar Em qualquer lugar Com esse item aqui, galera Ele é muito legal Véi Vamos tentar entrar Na casa de alguém, cara Deixa eu ver quem que tá no servidor Tá uma galera no servidor, véi Deixa eu fechar aqui Ó Ainda Henrique Aê Opa, aê Raus Tá perdido aí Caraca, mano Você cresceu na vida, hein 156 de vida Ah Ainda Vou matar o Gaia Ainda vou conseguir os 200 Tô buscando os 200 Mas ó Eu sei que você tá mexendo aí Com as mandigas aí Tem um negocinho pra mostrar pra você Um negócio bem legal, cara Ó Quer ver? Vamos ver Deixa eu ver Direitinho Tá, direitinho Não, vamos aqui, ó Chega aqui Tá vendo a casa do Carlinho? Como que a gente conseguiria entrar na casa do Carlinho Sem Abrir porta Sem quebrar bloco Ah Olha esse aqui, ó Olha esse aqui, ó É Uhul Uou Pô, é legal, é tipo É um portal, velho Ele abre um portal A gente pode entrar na casa dos outros Sem ninguém ver Olha, mano Tá até pro chão É E o que acontece se alguém fica lá embaixo E ele ser enterrado? É sufocado Sai daí, Tex Sai daí, Tex Sai daí, Tex Tá, vamos lá na Yu A Yu vai ser legal Ela não manja isso aqui Ela vai ser Ela vai se surpreender O Pedro que você acha que conhece A Yu tá aqui com o Foca Eles tão aqui dentro Vamos invadir, vamos invadir também Cadê? Mas eu quero saber Aqui, aqui, ó Eles tão aqui dentro, ó Cadê? Bora, bora Uhul Ô, louco O que é, Caillou? Que cara aconteceu? Tudo bom? Aê O que é isso? A gente entra nessa casa sem quebrar bloco aí Olha pra trás Nova porta Ela tá amigurada, eu acho Que maneiro Que que é isso? Que que tá acontecendo? O que é que o esconderijo da Yu? Meu Deus do céu Ó, esconderijo Você vai sufocar, Tex Ah, socorro Como vocês fizeram isso? É o rapaz aí Mas é a mágica Meu Deus, como? Como? Ele abre um portal Pra você entrar em qualquer lugar, cara Ué? Consegui, não consegui Ah, será que ela não tem mana? Ah, é verdade Eu acho que tem Ela não tem mana Ela não tem mana Ela não consegue Eu acho que ela tem que ser iniciada no negócio, sabe? Eu peguei aquele tomo na mão e tal Ah, é que você não é Você ainda não tá na categoria SSS de bruxa, Yu É isso É Mano, muito boa Eu quero comprar isso aí, mano Na moral Eu vou colocar lá na loja Lá, quem quiser Vai tá lá na lojinha Lá pra vocês comprarem lá, mano É bem legal É bem legal pra assustar os outros Tá legal? A pessoa tá lá moscando Você entra na casa dela Sem ela nem ver, cara Mas valeu, gente Eu vou fazer um lá Se você quiser um, Dori Que você pode comentar É que eu faço pra tu Quanto? Quanto? Ah, sei lá, cara Uns trintão Uns trintão Eu encomendo pra você Trintão? É Trintão, pera aí, então Eita, pega Nossa, o Tex Quer um, tá bem? Quer um? Meu Deus do céu, velho Vixe, já vou fazer já, velho O Henrique tá se enrolando aí O cara não é das magias não, Tex O cara é da tecnologia lá É, foi mal, foi mal Trintão, né? Trintão Trintão eu faço um pra vocês aí Aí, ó Tá aqui, ó Trintão Aí, GG Vou fazer lá Aí quando eu estiver pronto Léo pra vocês, tá? Show de bola Já vou, já vou providenciar já E é isso, galera Conseguimos fazer o nosso item Transistor Tunnel Um túnel de passagem secreta Que a gente consegue entrar em qualquer lugar Deixa o servidor tá mais cheio Que a gente vai invadir a casa da galera aí E dar um, aquele sustão neles Eles Tá aqui buscando Quando eles olham pro outro lado Vai tá o Nerd House lá do lado deles E eles vão tomar um sustão A gente vai gravar as reações, galera Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau